Nós vamos continuar aqui, então aqui nesse primeiro ponto eu subo apenas um ponto alto, duas correntes e mais uma para virar. Laço sobre o primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto, sobre o próximo outro ponto alto, sobre o próximo terceiro ponto alto, sobre o próximo quarto ponto alto, o quinto, o sexto e o sétimo, certo? Agora eu deixo dois sem fazer, certo? Agora faço uma corrente de separação, uma correntinha de separação, pulo um ponto da base e vou no segundo ponto e trabalho um ponto alto, desta forma aqui, certo? Então, aqui, ó, pessoal, nós começamos aqui a diminuir essa partinha aqui que era aumentando, certo? No espaço aqui eu vou colocar dois pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto vai ficar com quatro pontos altos agora, certo? Uma corrente de separação, esse aqui também vou diminuir, então vou pular um ponto, vou no próximo ponto e vou trabalhar um ponto alto, sobre o próximo ponto, outro ponto alto. Vou trabalhando até completar, fui até completar 12 pontos altos, certo? Feito os 12 pontos altos, os dois últimos deixo em fazer. Agora faço uma correntinha de separação, laço, pulo um ponto alto da base e no próximo faço um ponto alto e dentro aqui desse espaço, trabalho dois pontos altos. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente de separação, pulo um ponto da base, vou no próximo ponto e trabalho outro ponto alto. Vai ficando desta forma aqui, esta parte aqui, ó, já está igual, certo? Agora vou fazer igual esse daqui, certo? Vamos fazer, então, oito pontos altos. No próximo, o segundo, o terceiro, o quarto, aliás, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto. Aqui é sete, não é oito, tá? Porque nós pulamos isso daqui, então aqui fica só sete pontos altos. Uma corrente de separação sobre o ponto alto aqui da parte oval, faço um ponto no primeiro, no segundo, o segundo ponto alto, no terceiro, o terceiro ponto alto, no quarto, o quarto ponto alto. E no ponto alto aqui do quarto, vou colocar mais um pra inteirar o quinto ponto alto, certo? Uma corrente de separação e vamos trabalhar, então, um ponto alto sobre cada ponto alto aqui dos quatro. E como eu já ensinei a vocês, aqui nesse último, a gente sempre aumenta um ponto alto. Faço uma corrente e vou trabalhar a parte oval aqui. Terminei aqui a parte oval, pessoal. Então, aqui eu vou continuar agora a parte reta. Já fiz uma corrente de separação, venho no ponto alto, trabalho um ponto alto e nós vamos trabalhar até completar sete pontos altos. Temos três, quatro, cinco, seis, sete e faço uma correntinha de separação. Já fiz os sete pontos altos. Pulo um ponto da base, vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto, olha. Nesse espaço, vou trabalhar dois pontos altos. No mesmo espaço de base, no próximo ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo ponto, trabalho, então, o ponto alto. Vou trabalhar até faltar esses dois pontos altos aqui. Então, aqui fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos altos. Faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo, trabalho meu ponto alto. Dentro do espaço seguinte, trabalho dois pontos altos. E no ponto alto aqui, um ponto alto. Então, aqui, faço uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo, trabalho um ponto alto. Deixa eu puxar mais pra cá, pra vocês visualizarem melhor. E vou trabalhar um ponto alto aqui nessa parte reta aqui. Deixa eu puxar aqui, que peguei só um pedacinho do fio que deixei. Então, aqui vai ficar dois, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo ponto alto aqui. Uma corrente de separação, ó. Ficou igualzinho a destelada aqui, certo? Mesma coisa aqui, ó. Tá? Sete pontos altos, ok? Agora, eu já fiz uma corrente, vou lá pra parte oval novamente, trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Sendo que nesse último, que é o quarto ponto alto, ele vai inteirar mais um, pra ficar com um total de cinco pontos altos. Cinco, uma corrente, e já vou novamente pros grupinhos aqui. E desta forma aqui, você vai trabalhar todinha a parte oval aqui, do seu trabalho, fazendo os aumentos necessários aqui, pra que ele não venha a embabar, ok? Então, agora, é só você trabalhar, chegando aqui, eu venho com vocês. Trabalhei aqui os grupinhos da parte oval, cheguei aqui, ó, tenho só três pontos altos. Eu já tenho um que eu iniciei, vou fazer mais um aqui, bem no pezinho dele, pra inteirar aqui o quinto ponto alto, certo? Feito isso, venho aqui no ponto alto, na segunda corrente, como eu subi, faço um ponto baixíssimo. Então, aqui ficou desta forma o nosso trabalho. Vamos lá, então, subir novamente aqui, ó, um ponto alto. Uma corrente de separação, já vou lá no ponto alto da parte reta, porque esse primeiro ponto alto que eu subo aqui, é dessa parte oval. Então, vou trabalhar um ponto alto, sobre cada ponto alto, vou ficar agora com cinco pontos altos. Fiquei, então, com cinco pontos altos, faço uma correntinha de separação por um ponto alto de base, vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto. No espaço, um ponto alto e um ponto alto nesses quatro pontos altos, sendo um ponto pra cada ponto de base. aqui no espaço, também vou fazer um ponto alto, sobre o primeiro ponto alto aqui, também um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, aqui ficamos, então, com dois, quatro, seis, oito pontos altos. Fiz uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo ponto trabalho um ponto alto e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base aqui, até completar um total aqui, ó. Deu oito pontos altos, fiz oito pontos altos, olha, dois, quatro, seis, oito, ó. Oito pontos altos, faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo ponto, outro ponto alto. No espaço, aqui, ó, um ponto alto. Sobre cada um desses pontos altos, vou trabalhar um ponto alto. No espaço, também, a gente trabalha com um ponto alto, ó. E um ponto alto no primeiro ponto alto. Ficando, então, aqui, ó, com oito pontos altos. Uma corrente de separação, pulo um ponto de base, no próximo, já trabalho um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto aqui, até completar os cinco pontos altos. Aqui, ó, pessoal, agora eu vou fazer, ó, já fiz os cinco pontos altos, igual aqui deste lado. Agora, faço uma corrente de separação, tá? E vou no próximo ponto alto aqui, ó, fazendo um ponto alto, trabalhando a parte oval. Agora, o que era cinco, vai se tornar seis pontos altos. Porque no último aqui, ó, no quinto, eu faço mais um no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Uma corrente de separação, e vou trabalhar a parte oval desta forma que eu ensinei. Então, um ponto alto sobre cada ponto alto, sendo que no último, a gente aumenta mais um ponto alto. Então, agora, é só você trabalhar a parte oval aqui. Trabalhei a parte oval aqui, olha, pessoal, como tá ficando a parte oval, ficou bem bacana. Agora, eu vou virar aqui pra nós trabalharmos a parte reta, certo? Então, aqui, nós vamos repetir o processo ali de baixo. Uma correntinha de separação, no próximo ponto alto, vou trabalhar um ponto alto, e no próximo, também, um ponto alto. Nós vamos trabalhar, até nós enterarmos aqui, ó, perdão, cinco pontos altos. Um, dois, quatro, cinco pontos altos. Uma correntinha de separação por um ponto alto de base, no próximo, trabalho outro ponto alto. No espaço, outro ponto alto. E trabalho um ponto alto pra cada ponto de base. Sobre o espaço seguinte, um ponto alto, sobre o ponto alto, um ponto alto. Ficando desta forma, faço, então, agora, uma corrente de separação, pulo um ponto alto de base, no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. Vamos deixar os dois últimos aqui sem fazer. Deixei os dois últimos sem fazer, fiquei com oito pontos altos. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto de base, no próximo, outro ponto alto. No espaço, um ponto alto. Sobre cada um dos quatro pontos altos, trabalho aqui, um ponto alto. No espaço, também, um ponto alto. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto de base, no próximo, outro ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base, até completar os cinco pontos altos. E uma correntinha de separação. E uma correntinha de separação. Então, esta parte ficou desta forma aqui. Agora, é só você trabalhar a parte oval. Porque aqui é só você trabalhar igual você trabalhou do outro lado. Um ponto alto. Pra cada ponto alto de base. Sendo que no último ponto, nós fazemos um aumento a mais, tá? Então, aqui vai ficar com seis pontos altos. Era cinco, agora fica seis. Porque nesse último, eu completo mais um. Uma correntinha de separação. E é só você trabalhar a parte oval. Vamos finalizar junto com a parte oval. Aqui já tenho quatro pontos altos. Tenho um que eu levantei no primeiro ponto aqui. Então, bem no pezinho dele, vou fazer mais um ponto alto aqui, pra ficar certinho aqui, ó. E aqui na segunda corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Subo já, novamente, aqui, ó. Um ponto alto. Uma corrente de separação. Laço. Venho aqui no primeiro ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo aqui, ó. Fico com três pontos altos, certo? Então, aqui eu fico com três pontos altos. Uma correntinha de separação. Pulo um ponto alto de base. E no próximo, trabalho outro ponto alto. Aqui dentro do espaço, outro ponto alto. Sobre os pontos altos, trabalho um ponto alto aqui, ó. Pra cada ponto de base. E no espaço aqui, trabalho também um ponto alto. E no primeiro ponto aqui, outro ponto alto, ó. Ficando, então, com dois, quatro, seis, oito, dez, doze pontos altos. Uma corrente de separação. Então, pulo um ponto alto de base. No próximo, trabalho outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto de base. Que deixando os dois últimos. Então, agora, fico com quatro pontos altos. Uma corrente de separação. Então, pulo um ponto de base. No próximo, já trabalho outro ponto alto. No espaço, um ponto alto. Sobre cada um desses pontos altos, um ponto alto pra cada ponto de base. Sobre o espaço, também, trabalho um ponto alto. No primeiro ponto alto aqui, trabalho um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo um ponto alto de base. E vou no próximo. Agora, vou trabalhar os três últimos pontos que ficou aqui. Uma corrente de separação. Então, vamos lá trabalhar a parte oval. Um ponto alto pra cada ponto alto de base. E faço aqui, eu tenho seis pontos altos. Um aumento aqui nesse último ponto, eu trabalho mais um. Uma corrente de separação. E vocês vão trabalhar a parte oval todinha desta forma, com os aumentos. Trabalhei aqui a parte oval, agora, eu vou na parte reta, pessoal. Tá ficando bem bacana o nosso trabalho. Então, nesse primeiro ponto, trabalho um ponto alto. No próximo, um alto. No próximo, outro ponto alto. Faço uma correntinha de separação por um ponto de base. No próximo, trabalho um ponto alto. No espaço, um ponto alto. E um ponto alto aqui, ó. Pra cada ponto de base. Aqui no espaço, também, eu vou colocar um ponto alto. E no primeiro ponto alto aqui, também um ponto alto. Como falei, trabalhei o espaço e o primeiro pontinho aqui, ó. Certo? Agora, faço uma corrente de separação. Pulo um ponto alto de base. No próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, outro ponto alto. No próximo, outro ponto alto. E no próximo, outro alto. Ficando, então, com quatro pontos altos. Uma corrente de separação. Pulo um ponto de base. No próximo, trabalho um ponto alto. No espaço, outro ponto alto. E um ponto alto pra cada ponto alto aqui de base. Aqui no espaço, então, faço um ponto alto também. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação. Ficando dessa forma. Igualzinho aqui, esse daqui. Então, já pulo um de base. No próximo, vamos trabalhar até completar os três pontos altos seguintes. Uma corrente de separação. Laço. Vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Na parte oval. Pra cada ponto alto aqui, um ponto alto. Só no último que trabalhamos dois pontos altos. E aqui, então, nesse último, eu trabalho mais um ponto alto. Uma corrente e a parte oval. Então, é só você trabalhar um ponto alto pra cada ponto alto de base. No último, mais um. Uma corrente de separação e começar novamente. Então, é só você trabalhar a parte oval que eu finalizo aqui junto com vocês. E aqui, ó. Já terminei a parte oval. Então, aqui eu já finalizo aqui nesse último ponto aqui. Que foi o primeiro que eu levantei. Mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Finalizo na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Então, nossa carreira ficou desta forma aqui. Olha, deixa eu puxar aqui a parte oval. Pra que vocês consigam ver que não tá embabando. Não tá com excesso de ponto. Está certinho o nosso trabalho. Continuando aqui, ó, pessoal. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa parte aqui. Vamos fazer um ponto alto. Nesse primeiro ponto aqui. E uma corrente de separação. Feito isso, vamos vir nesse primeiro ponto alto aqui. Vamos trabalhar um ponto alto. Vamos fazer uma corrente de separação. Pulo o próximo ponto. E no próximo trabalho um ponto alto. Aqui dentro do espaço, trabalho outro ponto alto. Sobre cada um desses pontos altos, vou trabalhar um ponto alto. Trabalhei aqui, ó, os pontos altos. Ficamos, então, com 14 pontos altos. Agora, vou chegar aqui no espaço. Trabalho um ponto alto no espaço. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntes de separação. Pulo dois pontos altos da base. Vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto. Bom, aqui no espaço, novamente, eu vou trabalhar outro ponto alto. Sobre cada um dos pontos altos aqui, vou trabalhar um ponto alto aqui, ó. Certo? Trabalhei um ponto alto. Sobre cada ponto alto aqui, vou trabalhar o espaço e o primeiro ponto alto também, ó. Então, trabalho aqui o primeiro espacinho, um ponto alto. E sobre o ponto alto, deixa eu apertar mais aqui, ó. Nesse espaço, então, um ponto alto. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Uma corrente de separação, pulo o próximo e no próximo faço apenas um ponto alto. E uma corrente e no próximo ponto alto, um ponto alto. Fica desta forma aqui, ó. Certo? Agora, vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto na parte oval pra cada ponto de base. E no último, eu faço o aumento, faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Aqui, ó, faço mais um no mesmo ponto de base e uma corrente de separação. E aí, você vai fazendo a parte oval aqui, porque é bem fácil. Agora, vocês já sabem bem trabalhar a parte oval. É só você trabalhar aqui ao redor da parte oval que eu venho aqui embaixo junto com vocês. Trabalhei aqui, ó, todinha a parte oval. Olha pra vocês verem aqui certinho a parte oval. Agora, vou continuar trabalhando aqui. Vamos fazer, então, uma corrente de separação. Eu já fiz. No primeiro ponto alto que você vai trabalhar um ponto alto, uma corrente de separação, pulo um ponto de base. No próximo, eu faço um ponto alto. No espaço, eu trabalho um ponto alto e um ponto alto pra cada ponto aqui de base, certo? Trabalhei um ponto alto pra cada ponto de base. Agora, vou trabalhar o espaço também, ó. Feito isso aqui no espaço, deixa eu puxar mais um pouquinho a linha aqui, ó. Atenção pra ficar tudo igual. No primeiro ponto alto aqui, trabalho um ponto alto, ó. Uma corrente, duas correntes de separação. Pulo um, dois, no terceiro ponto, faço outro ponto alto. No espaço seguinte, outro ponto alto. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Agora, vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto aqui de base. Trabalhei um ponto alto pra cada ponto de base, igual deste lado. Então, no espaço aqui, trabalho outro ponto alto. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma corrente de separação, temos dois aqui, pulo esse, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, no próximo ponto, um ponto alto. Agora, é só você trabalhar a parte oval aqui, que é um ponto alto sobre cada ponto alto. Sendo que no último, você precisa fazer o aumento aqui. Temos sete pontos altos. Agora, vai ficar o oitavo no mesmo ponto de base, ó. Dois, quatro, seis, oito pontos altos. Uma corrente de separação, inicia novamente outro bloquinho aqui da parte oval. Tá? É só você dar a volta toda aqui na parte oval. Chegamos aqui, ó, no último ponto. Depois de ter feito a parte oval, você vai vir aqui no pezinho do ponto, vai fazer um ponto alto. E aqui, na segunda corrente, fecha com um ponto baixíssimo. E o nosso trabalho ficou desta forma aqui. Vamos trabalhar pela volta toda, fazendo ponto alto, certo? Então, nós vamos trabalhar um ponto alto. Aqui no próximo espaço, onde tem uma corrente, você trabalha um ponto alto. Sobre o ponto alto, você trabalha um ponto alto. Entre os pontos, um ponto alto. Sobre cada ponto alto, você trabalha um ponto alto. Somente aqui, onde tem duas correntes de separação, você vai trabalhar dois pontos altos. O restante, apenas um ponto alto, até mesmo o espaço de uma corrente, apenas um. Vamos dar a volta toda no nosso trabalho, fazendo só ponto alto. Então, aqui é dois. Do outro lado, lá na mesma direção, também é dois. Restante, apenas um ponto alto. Trabalhada a volta toda, pessoal, você vai arrematar do seu fio, tá? É só você cortar e arrematar o fio aí. Fazer o acabamento aqui. Eu vou puxar o fio, tá? Vou puxar ele e vou passar para trás. Desta forma aqui. Vou passar para o próximo e no próximo. Por que eu vou arrematar dessa forma aqui? Porque eu vou vir trabalhando com outro fio agora e já vou fazer o arremate junto aqui. Guardando ele sobre o fio, para que ele não fique feio aqui. Agora, pessoal, nós vamos trabalhar pegando apenas a laçadinha de trás, tá? Do ponto. Vem aqui onde você já iniciou. Você vai pegar só a primeira laçadinha lá de trás, certo? E você pode iniciar aqui com a laçada da agulha no fio. Eu vou começar desta forma. E vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Certo? E no mesmo ponto, vou fazer outro ponto baixo. Sobre aqui, ó, o próximo espacinho aqui do ponto alto, só uma cordinha pegando a de trás. Vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar aqui, ó, arrematando já o fio roxo também que está atrás e o fio bege que eu coloquei. E vou fazendo desta forma aqui, trabalhando apenas pontos baixos por volta toda do meu trabalho. Pela volta toda. Pegando apenas uma cordinha de trás e já arrematando o fio. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho. Desta forma aqui vai ficando. Chegando aqui, pessoal, pra fechar. Então, você não fecha nesse primeiro. Nós, no mesmo ponto de base, nós colocamos dois. Então, você vem e fecha no último ponto aqui, ó. Com um ponto baixíssimo, certo? E já pula aqui, ó, pro próximo ponto aqui. Pra nós trabalharmos aqui as argolinhas, tá? Então, você já pula pro próximo ponto. Bom, e sua volta toda ficou desta forma aqui, ó. Ficou bem acabadinha aqui atrás, que é uma belezinha. Olha pra vocês verem. É desta forma que eu gosto que fique meu trabalho. Agora, nós vamos iniciar o ponto puff, certo? Então, aqui, se você tiver dificuldade, no nosso mesmo, eu fiz com três pontos de corrente aqui, pra formar um ponto alto. Mas não precisa. É só você puxar o fio, dar uma esticadinha nele assim, tá? Dá uma altura boa. E vamos laçar aqui o fio. No mesmo ponto de base, é só você passar a agulha e puxar o fio novamente. Ficamos com o segundo. Novamente, no mesmo lugar. Puxo novamente. O terceiro. Laçada de novo, no mesmo ponto de base. O quarto ponto, certo? Agora, nós vamos pular o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto e vamos laçar esse fio lá atrás. Feito isso, certo? Você vai laçar aqui e puxar todo junto, ó. E vamos fazer uma corrente pra apertar e mais um pra virar, tá? Virar essa laçada aqui. Lacei, novamente aqui, eu vou dentro desse espacinho aqui que eu fiz, dessa corrente que eu puxei pra dentro. Vou laçar, vou fazer um ponto. Dois. Três. E quatro. Quatro pontos aqui. Vou pular um ponto de base, vou no próximo. Vou puxar somente o fio, laçar. Ó, tem que dar altura aqui, tá? E puxar todo junto, ó. Certo? Ponto puff. Fecho com um ponto baixo e um pra virar aqui a laçada. Ó, ficou a argolinha aqui, ó. Novamente, laçada. Segunda laçada, terceira laçada e a quarta laçada, certo? Só laçada. Pulo um ponto de base, vou no próximo ponto, laço o fio lá atrás, passo aqui a laçada e puxo de uma vez, ó. Ficou novamente esse espacinho aqui. Prendo o ponto puff, mais uma corrente pra virar. Laçada nesse espacinho que formou aqui. Um, dois, três. Somente laçada, ó. E quatro. Quatro laçada. Aqui tá onde tá presa essa corrente aqui. Então, eu vou pular o próximo ponto e no próximo que eu vou puxar a laçada. Puxou a laçada, deu uma altura, laço o fio lá atrás novamente e puxo aqui, ó. Prende e uma corrente pra virar novamente e iniciar a laçada. Vamos dar a volta toda. Cheguei aqui, pessoal. Então, aqui, ó, já fiz as minhas quatro laçadas. Deixa eu puxar meu fio pra trás. Pra ficar mais fácil de vocês visualizar. Feito isso, nós vamos pegar lá no ponto que nós iniciamos aqui, tá? Nesse ponto aqui é onde nós iniciamos, mas nós estamos bem no pezinho do ponto mesmo, tá? E vamos puxar o fio aqui, ó. Puxei. Agora que deu a altura do meu fio, eu vou puxar aqui toda a laçadinha aqui. E fazer duas correntes aqui. Fiz duas correntes de separação, vamos dentro do ponto, ó. Dentro aqui, da laçadinha aqui. E vamos fechar com um ponto baixíssimo aqui. Certo? Nós vamos trabalhar agora aqui, ó. Um ponto alto. E mais um ponto alto no mesmo espaço de base. Sobre o espaço seguinte, outro ponto alto. Espaço seguinte, dois pontos altos. Vai ser dois pontos altos. É dois pontos altos nos espaços. Apenas na parte oval dos dois lados, você vai colocar três pontos altos. Pra abrir o ponto, certo? Porque você percebe que ele tá meio fechado na parte oval aqui, ó. Deixa eu puxar pra vocês visualizar aqui, ó. Vocês percebem que ele tá meio erguendinho. Ele precisa abrir essas tramas aqui. Pra abrir as tramas, você precisa fazer três pontos altos aqui nos espacinhos aqui, tá? Nesses outros, eu tô colocando dois. Na parte oval, tanto desse lado quanto do outro lado, você vai colocar três pontos altos. Olha, até aqui eu trabalhei, então, com dois pontos altos, ó. Até onde inicia aqui, ó, a parte oval, onde tem os aumentos, tá certo, ó? Então, aqui onde tem esse primeiro ponto do meio, dois, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, já é três, não é dois, tá? Nesse ponto aqui, então, já tem dois pontos altos. Vou fazer mais um, porque na parte oval aqui, ó, a partir desse meinho aqui, onde tem um ponto alto aqui, que é de separação entre a parte oval e a parte reta, você já coloca dois pontos altos. Pra que abra os seus pontos, certo? Se você continuar, se você continuar fazendo, é, dois pontos altos, pessoal, vai acontecer o quê? Vai fechar os pontos, e nós não queremos que a parte oval feche, e sim que ela abra. Então, nas partes ovais dos dois lados, você coloca três pontos altos, em vez de dois, como colocamos aqui. Agora, você já percebe a abertura que fez aqui no seu trabalho, que ele não vai embabar, certo? Então, agora, nós vamos fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui, na primeira corrente aqui do ponto alto, certo? Vamos trabalhar aqui, ó, pessoal, vamos caminhar para o próximo ponto com um ponto baixíssimo. Desta forma, e vamos subir aqui, três correntes, pra dar a altura de um ponto alto, e mais quatro pra virar, ficando, então, com sete correntes. Laçada no mesmo ponto de base, vamos trabalhar um ponto alto. Vamos pular um, dois, no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto, um baixo. Uma, duas, três correntes, pulo um, dois, no terceiro ponto, trabalho um ponto baixo, ficando, então, com três argolas, certo? E aqui, o ponto V. Laçada, pulo um, dois, no terceiro ponto, faço um ponto alto. Faço quatro correntes de separação, e ponto alto aqui no mesmo ponto de base. Pra prender, pulo um, dois, no terceiro, já prendo com um ponto baixo. Faço três correntes, pulo dois, no terceiro, faço um baixo. Três correntes, no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo. Três correntes, no terceiro ponto, prendo com um ponto baixo. Ficando, então, as três argolinhas separadas pelo V. Faço laçada, pulo um, dois, no terceiro ponto, outro ponto alto. Vou fazer o V novamente aqui, quatro correntes. Laçada no mesmo ponto, outro ponto alto. Pra prender o Vzinho, você vai na terceira corrente do ponto alto, e prende com um baixo. Vamos dar a volta toda desta forma. Aqui, pessoal, depois que eu fiz o V aqui, ó, antes de eu chegar aqui, ó, falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá no oitavo, aqui na direção, contando desse V pra cá, tem oito bloquinhos aqui, certo? Do ponto puff. Então, aqui, em vez de eu pular dois, vou pular um ponto só pra mim fazer aqui a argolinha, tá? Então, faço três correntes. Deixa eu puxar aqui novamente. Duas, três correntes. Pulo apenas um ponto de base, no próximo, já faço o fechamento da argolinha, ó. Pulo apenas um ponto de base, laço. Por quê, pessoal? Porque aqui eu vou pular um ponto e dois pontos aqui pra eu me fazer novamente o meu ponto V, certo? Aqui eu vou fazer o ponto V. Deixa eu puxar o fio. Já puxei aqui. Então, aqui nós fizemos com uma corrente de separação. Aqui, pra fechar esse Vzinho, eu também vou pular apenas um ponto aqui, tá? Pra me fechar esse Vzinho aqui, ó. Agora, faço três correntes e pulo um ponto de base no próximo, outro fechamento do ponto argolinha aqui, ó. Três correntes, pulo um da base, no próximo, já fecho outra argolinha. Então, aqui faço as três correntes, pulo um, no próximo, já fecho a argolinha. Você vê aqui, ó, que sobrou aqui, ó, dois pontos altos pra mim. Então, eu já vou lá e fecho aqui, ó. Então, se você ainda não fez a parte oval, você pode distribuir do lado da parte oval aqui e do lado de lá, dessa forma. Esses grupinhos aqui, então, vai ser em dois V, que é esse Vzinho aqui, e esse Vzinho aqui é onde nós vamos trabalhar seis argolas dessa daqui, pulando apenas um ponto de base em vez de dois. Então, você pode distribuir desse lado um grupinho que são de três argolas e lá embaixo. E na parte do V também, ele vai ficar só com uma corrente de separação. Então, você pode deixar nessa parte e na parte lá de baixo, do outro lado, lá da parte oval, que fica mais fácil pra vocês. Eu deixei aqui pra vocês visualizarem bem. Vamos continuar trabalhando aqui, ó, pessoal, onde nós vamos fazer agora aqui, dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Aliás, um ponto baixo, perdão, tá? E duas correntes pra subir aqui da altura de um ponto alto. E no mesmo ponto, eu trabalhar mais oito pontos altos. Ficaremos, então, num total de nove pontos altos aqui dentro. Feitos nove pontos altos, você vai deitar aqui, ó, e vai nessa próxima argolinha, prender com um ponto baixo. Fazer três correntes. E no próximo ponto, prender com um ponto baixo. Três correntes, prender no próximo ponto com um ponto baixo. Laçada. De novo, dentro do V, você vai colocar nove pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pontos altos. Feitos nove, deita sua agulha aqui, e já passa aqui entre a argolinha, prendendo com um baixo. Três correntes, e já prender a argolinha novamente. Três correntes. Uma, duas, e três. Prende na próxima argolinha. Laçada dentro do V, os nove pontos altos. Eu vou dar a volta toda no meu trabalho. Aqui, pessoal, nós vamos trabalhar dessa forma. Aqui, já dei uma adiantada no meu trabalho aqui, ó. Certo? Então, você fecha com um ponto baixíssimo, depois que você fazer os nove pontos altos, e as argolinhas. Você fecha com um ponto baixíssimo, e vai subir aqui, ó. Um ponto alto, que é três correntes, porque eu subo com dois, certo? E um pra virar. Se você sobe três pontos de corrente, pra dar a altura de um ponto alto, então, você coloca quatro daí. Aqui, como eu só subo dois, eu vou fazer só uma corrente. Então, fica duas correntes e uma corrente pra virar. No próximo ponto, vou trabalhar outro ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, outro ponto alto. Uma corrente. No próximo ponto, outro ponto alto. Uma corrente. Então, em cada ponto alto aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto, certo? E uma corrente de separação nos nove pontos altos. Depois que você terminar aqui os nove pontos altos separados por uma corrente, você vai vir aqui na argolinha seguinte, ó. E vai prender com um ponto baixo. Vai fazer três correntes novamente. Prender aqui na próxima argolinha, com um ponto baixo. Novamente, inicia aqui no primeiro ponto alto. Um ponto alto. Uma corrente de separação e outro ponto alto. Uma corrente de separação e um ponto alto. Desta forma, novamente, até você completar os nove pontos altos separados por uma corrente. Feito os nove pontos altos separados por uma corrente, você vem aqui na argolinha e prende com um baixo. Três correntes. Novamente, vem aqui na argolinha e prende com um ponto baixo. Laço. Venho aqui no primeiro dos nove pontos altos e trabalho novamente um ponto alto e uma corrente de separação. Desta forma, você vai repetir novamente os nove pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui, ó. Você vai fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, ó. No segundo ponto aqui, como eu subi duas correntes pra depois fazer uma pra virar. Fecho com um ponto baixíssimo e mais uma corrente aqui, tá? Agora, eu vou cortar meu fio e vou arrematar porque eu vou vir trabalhar com o fio da mesma cor aqui, esse uva. É um roxo. Bem uva mesmo, é bem bacana essa cor aqui. Vou deixar só assim porque eu já vou ir amarrando por trás com o fio uva que eu vou trabalhar. Eu fiz o bico desse daqui, ó. Com a cor bege e sobrou essa quantidade aqui, ó, pessoal. Pra vocês terem uma base, ó. Dá pra me fechar a minha mão aqui, ó. Ó, bem apertado pra vocês terem a noção de quanto sobrou, tá? Pra fazer esse daqui. Esse fio que é dessa coruva e agulha, pessoal, eu comprei no armarinho São José. Ó, eu não tenho parceria com eles, quem dera que eu tivesse, né? Mas eu comprei no armarinho São José. Eu comprei online, pessoal. Veio antes da data ainda que eles me emitiram que ia vir. É, ele chegou um dia com antecedência. E eu agradeço porque veio certinho, tá? Então, essa, eu só tinha comprei essa agulha e esse fio uva pra nós trabalharmos aqui. Então, eu comprei nesse site, armarinho São José. Eu achei bem confiável o site e entrei em contato porque eu não tinha comprado ainda nada deles. E veio certinho, pessoal. Então, se vocês quiserem fazer a sua compra, eu não tenho parceria. Quem dera, eu tivesse com eles. Mas eu não tenho parceria do canal com nenhum tipo de armarinho. Mas recomendo, porque veio certinho a minha mercadoria e veio com antecedência. Então, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar aqui, ó, entre os pontos agora. Nós temos aqui, ó, o primeiro ponto alto aqui, é da nossa carreira dos nove. Então, entre ele e o oito aqui, ó, o nono e o oito seria, nós vamos, quer dizer, o primeiro e o segundo dos nove que eu tô falando. Entre um ponto e outro, nós vamos trabalhar entre os pontos, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui, vou colocar minha agulha entre o ponto aqui e vou já dar a laçada aqui. E nós vamos trabalhar fazendo um picô aqui. Então, eu faço três correntes e trabalho um picô aqui, ó. Pega as duas laçadas e faço um ponto baixo. E aqui, eu prendo com um ponto baixo no próximo espaço e já faço novamente aqui, ó, um picô, ó. Prendo, ó, já vou prendendo e já arrematando o meu fio que tá por trás. Três correntes, um ponto baixo. E prendo aqui no próximo com um ponto baixo. Três correntes, faço aqui, então, mais um picô. Prendo com baixo no próximo espaço. Três correntes, prendo novamente aqui, ó, com baixo. Deixa assim que é mais fácil pra vocês visualizarem, ó. Aqui faço três correntes, deixa eu puxar meu fio aqui, ó. Três correntes. Prendo com um ponto baixo. E prendo aqui embaixo. Entre um ponto e outro. Três correntes. Prendo novamente aqui. E já prendo aqui embaixo com um ponto baixo. Três correntes. Prendo aqui com um baixo. E prendo aqui. Aliás, perdi, ó, aqui a gente já não faz mais. Então, aqui, na verdade, ele vai ficar só com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôs, tá? Então, esse aqui eu não faço, tá? Eu vou prender ele aqui nesse ponto aqui da argolinha. Prendo com um baixo. E já vou lá no primeiro ponto alto. Entre o primeiro e o segundo, vou entre ele e fazer um ponto baixo. E já faço novamente aqui, ó, o ponto picô. Eu preciso ter sete pontos picô. Então, faço o primeiro. Deixa eu puxar meu fio novamente. Segundo, terceiro ponto e prendo aqui. E já faço aqui o segundo picô. Vou fazer mais um picô. Ó. Prendo o terceiro picô. Três correntes, ponto baixo, prendendo. Três correntes, faço o picô. E já prendo com um baixo. Três correntes, prendo aqui embaixo, com um ponto baixo. Então, já tenho aqui três, seis picô. Mais um, pra interar o sétimo. Fiz o sete agora, prendo aqui embaixo. Prendeu? Já vai lá na argola, já prende com um baixo. E já vai entre o primeiro ponto alto e o segundo, bem no meio dele, mais um ponto baixo. Inicia novamente aqui, seus pontos picô. Eu vou fazer o meu, vou dar a volta toda no meu trabalho. Daí, eu venho mostrando ele terminado pra vocês. Aqui, vamos finalizar aqui, ó. Fechando. No primeiro ponto, aqui no pezinho do ponto. Vamos fechar com um ponto baixíssimo. Desta forma aqui. E mais uma corrente. E vamos cortar o fio e arrematar. Aqui, você dá uma puxadinha. Vamos passar aqui o fio pra trás. Vou dividir o fio. Como é um fio seis, ele tem seis tramas. Nós dividimos, então, três tramas, ó. Pra cada lado, ó. Ficou três desse lado. E, naturalmente, três desse lado aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Só pra vocês verem, ó. Três tramas, certo? Feito isso, ó. Nós vamos passar pra trás aqui, ó. Bem na parte que também é roxa, certo? Vou fazer isso e vou dar três nozinhos aqui, ó. O segundo é mais forte, ó. Mas não pode apertar aqui muito. Porque ele não pode sair aqui. A estrutura não pode ser abalada aqui do nosso trabalho, certo? Fiz quatro correntes. Aliás, quatro nozinhos, perdão. E passo novamente aqui, ó. Entre os pontos. Feito isso, eu corto bem rente aqui, ó. Certo? Porque daí não aparece o nozinho, ó. Certo, ó. E também não do outro lado. Agora, eu vou abrir ele pra vocês verem certinho. Ficou com a medida de 73 de comprimento por 49 de largura. Vou mostrar ele pra vocês. Olha como ficou, pessoal. Ficou bem bacana, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Do nosso bico de acabamento. Não se esqueça de se inscrever, deixar meu like e comentar aí se você gostou dessa cor. Se você gostou do nosso trabalho, tá? Um grande abraço a todos vocês e até a próxima videoaula.